Música Galerinha do ExplicaE, mais uma questão de ecologia no Enem. Ecologia é o tema campeão do Enem e cai novamente na prova do Enem 2016, primeira aplicação. E essa questão, ela fala no texto de seres capazes de transformarem a matéria inorgânica em matéria orgânica. E os únicos seres que são capazes de transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica são seres chamados de produtores da cadeia alimentar. São seres produtores. São eles que são capazes de fazerem essa conversão da matéria inorgânica em matéria orgânica. Isso é citado aqui no finalzinho do texto. E a pergunta é exatamente sobre isso. Em qual grupo de organismos abaixo ocorre essa transição? Qual transição, professor? A transição de matéria inorgânica para orgânica. Então você vai ter que encontrar dentro dos itens um item que englobe organismos produtores. E aí já vamos lembrar. Quem são os organismos produtores da cadeia alimentar? São seres que fazem ou fotossíntese ou quimiosíntese. Como plantas, como algas, como cianobactérias ou até quimio-bactérias. São seres chamados de produtores da cadeia alimentar. E aí vamos procurar nos itens, algum dos itens que tenha ou alguma planta, ou alguma alga, ou alguma cianobactéria. Na letra A eu já tenho a resposta. Porque fitoplâncton, para quem não sabe, vai saber agora, são algas. E algas são produtores da cadeia alimentar, como eu já elenquei aqui anteriormente. Então eu já tenho a resposta, letra A, para eu responder. A letra B fala de zooplâncton. Zooplâncton são animais. Animais não são produtores. São consumidores. Moluscos também são animais. Crustáceos também são. Peixes também são. E todos esses indivíduos aqui são consumidores, não são produtores. Então o único produtor capaz de converter a matéria inorgânica em orgânica, que está sendo citado entre os itens, é o fitoplâncton, que são constituídos por algas. Beleza? Mais uma questão que o XSP resolve, resolve para vocês. Como sempre, o chefe da bio, ajudando a galerinha do ExplicaEI. 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 ExplicaEI.